A CIDADE NO BRASIL 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 A Grandiosidade que os próprios artistas tiveram E a repercussão que o próprio disco teve E é muito eclético Porque não fecha a porta A nenhum estilo musical É isso que eu gosto Pode haver aqui coisas que eu gosto muito Portanto, se eu vier aqui E tu estás em jazz Com o Stan Gates e o João Gilberto Um belo disco Aliás, um dia destes vou falar sobre este disco Eu adoro este disco É um grande disco E já pensei várias vezes em trazê-lo aqui O screen Agora falámos Já tivemos aí a semana especial do screen E tem de facto coisas muito ecléticas Porque depois chegamos aqui mais recentemente Já com as Bjorks A Miracle Ice E depois vai a coisas até muito mais recentes É um por artista Alguns têm mais do que um O interessante é isso Depois já vamos aqui a coisas Taylor Swift Que é bem mais recente Mais Adel Portanto, vamos É um disco muito eclético As pessoas achando ou não Que estes são os 1001 discos Que a Beyoncé Que devem ouvir antes de morrer Acho que Kanye West Portanto, já não é tanto a minha praia Mas que tem um bocadinho de tudo E de facto Se alguém alguma vez pergunta quais é que são os discos Para quem queira que esteja a começar Ou quem seja mais novo Acho que se há bíblia Que a pessoa se possa inserir Para começar a ouvir boa música É comprar este livro E ir começando a pegar E se quiser conhecer A evolução da música Está aqui tudo Pode-se começar a ouvir Ou dos anos mais recentes Ou a começar a conhecer a história A partir dos anos 50 Mas as escolhas estão fabulosas E temos aqui toda a história da música E todo o crescente da música E toda a evolução da música Está toda aqui retratada Portanto, recomendo vivamente Gosto muito desta série Portanto, eu hoje Trouxe aqui os mil e um álbuns Como já disse esta coleção Também tem as séries E os filmes Que também é muito interessante E também gosto muito A das séries é um bocadinho mais ingrata Portanto, a dos filmes Um dia vou trazer Porque também vale muito a pena A das séries é um bocadinho mais ingrata Porque hoje em dia Sai tanta coisa a nível de séries Estamos a viver a época dourada Das séries Pronto, que se as pessoas acham Por exemplo, este Dos discos pode estar Desatualizado Ou desatualizado Ou desatualizado A das séries então é terrível Mas também está muito bom Também está muito bom Portanto, eu recomendo muito Esta série de filmes dos mil e um Qualquer coisa Que deveremos ouvir ou ver Antes de morrer Porque é uma edição fantástica Volto a dizer De grande qualidade Quer de conteúdo Quer a nível de fotografia Quer a nível da própria Página e capa Que são rigas Portanto, a mesma vez Recomendo E esta tem o David Bobby E tanta música boa que és É verdade É verdade Por acaso é algo que eu Quando sei Aliás, este foi o primeiro Que eu comprei Aliás, minto O primeiro Este até me foi Oferecido Aliás Eu acho que foram todos Oferecidos Melhor ainda Melhor ainda E de facto Tem 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 imagens Fabulosas Aliás, e tem fotografias Portanto, eu sou um grande Fã de fotografias Acho que tem fotografias Icónicas Da Que são grandes ícones Da música E acho que eles não deixaram Nada para trás Porque temos aqui Rei Elvis Um grande foto Portanto Recomendo E para quem não o conheça Acho que é uma peça fundamental Para se conhecer melhor A música Que já foi feita neste momento Muito bem Olha, eu trago um disco Mas já agora Vemos se eles estão lá Tá Tá Mas imagino Não está esse Não está o que eu estou Ah, este não Não está o que estás a passar Isto vai estar na atualização Está o que estás a passar Trago o novo álbum dos Spiritualize Portanto A banda Do Jason Pierce Ou Jay Spaceman Como ele costuma assinar Aí está ele depois Era o que eu pensava É um disco Também já vamos falar E portanto Este é o oitavo álbum Do Spiritualize O Spiritualize Banda Já que anda Cerca de 30 anos Parece mentira Mas é verdade Exato Já também tem Pronto Esse é o meu velho disco Lá estão dois Banda que anda Há cerca de 30 anos A dar-nos Paisagens sonoras Eu penso que os Spiritualize Não escrevem bem músicas Não É uma banda É uma banda que Como é que eu ia dizer Criam Criam paisagens sonoras É no fundo isso E É uma banda que Segundo o Jason Pierce Pode ter feito com este álbum O seu último álbum Não porque vão acabar Mas porque o Jason Pierce Acha que As pessoas já não querem ouvir álbuns Já não querem ouvir discos inteiros Já não querem E Provavelmente os custos que implicam Gravar um disco E da maneira como os Spiritualize hoje em dia Gravam discos Já vou explicar porque Ele diz que já não consegue E acha que as pessoas já não querem Eu acho que está errado Tu também pensas que está errado Eu gosto imenso do disco Um disco E saber que vem aqui uma coleção Pensada de canções De uma determinada artista De uma determinada banda Mas ele Nós vamos dissuá-lo Exatamente Nós vamos dissuá-lo Vamos Jason Estás a ouvir? Alguém te vai traduzir isto para inglês Lança mais discos E Ele vai continuar a lançar música Mas já não discos Portanto Este então Este disco chama-se And Nothing Hurt Então o oitavo álbum Como já disse Vou tirar aqui a caixinha Para se ver melhor A imagem que está ligada Associada a todo este disco É esta Portanto É a imagem do Jason Pierce Ou J Spaceman Lá está Aqui tudo cinzento Aqui não há imagem nenhuma Mas aqui há Portanto o Jason Pierce Pierce vestido com uma fatiota De astronauta Que ele tem Desde Já não é novidade Já não é novidade Já apareceu várias vezes com ela E te comprou Adquiriu a quando? Na altura do Ladies and gentlemen We are floating in space Portanto álbum de 1997 Que está aqui na bíblia Aqui está ele Um dos grandes discos dos anos 90 Seguramente Se calhar de todos os anos Não sei Um grande disco Saído em 97 E outra deles De 92 Exatamente Laser Um disco Este Então Ladies and gentlemen We are floating in space Que foi o Digamos assim O ponto mais alto da carreira Do espiritualize Até em termos de popularidade Foi um disco Que E que virou banda sonora Exatamente E tornou o espiritualize uma banda a ter Enquanto era uma banda que já tinha alguns anos de carreira Fazia uma música um pouco mais ambiental Com um certo Com um certo Um certo noise à mistura Com muitas guitarradas Muita guitarra Músicas até mais na onda instrumental E este disco Embora os outros também já tivessem a voz do Jason Pierce em muitas faixas Este disco Foi o primeiro disco Mais a sério Digamos assim Dos espiritualize No sentido que o conceito albergava já muito mais coisas Já tinha gospel Já tinha orquestra Já tinha a sonoridade habitual Mais elétrica E até eletrónica Dos espiritualize Estava lá isso tudo O rock selvagem Que a banda Que o Jason Pierce tinha tido antes Que era o Spaceman Tree Um clássico do rock noise A banda que ele já tinha tido Ele também trouxe um pouco dessa sonoridade para os espiritualize E então esse disco pegou Foi um álbum absolutamente fantástico Os espiritualize Depois desse disco E é por isso que eu estou a falar mais desse disco Porque a seguir esse disco os espiritualize Lançaram um disco que se chama Let It Come Down Com o qual eu vejo muitos paralelismos Este novo And Nothing Earth Tem alguns paralelismos com esse disco Porque também é um disco que tenta ser E é grandioso ao nível dos arranjos, da produção Até ao nível, digamos assim, do conteúdo musical Porque é um disco um pouco mais Mais de baladas Mais calmo É um disco bastante semelhante em termos musicais A esse Let It Come Down Tem uma grande diferença O Let It Come Down sucedia ao disco mais famoso dos espiritualize Era um disco difícil Era um disco onde se diz, reza a lenda O Jason Pierce nunca confirmou Se é verdade ou não Mas disse que chegaram a trabalhar nesse disco De 155 músicos Músicos Portanto, entre orquestras Entre toda a paraferralia de músicos E ouve-se esse disco e nota-se isso É um disco grandioso Mas foi muito caro gravar aquele disco Ainda por cima O Jason Pierce é um profeccionista Demora muito tempo a gravar os seus discos E portanto, só em tempo de estúdio E em pagar a todos estes músicos Portanto, imaginem a fortuna que não deve ter sido E os espiritualize Hoje em dia já não estão tão na berra Como estavam naquela altura E o Jason Pierce Queria fazer este disco Exatamente nos moldes em que fez esse Let It Come Down E não foi possível Teve de gravar no quarto Recorrendo ao Pro Tools E o que é incrível É que embora tenha feito isso assim Portanto, teve alguns Tem músicos Tem alguns músicos a tocar violinos A tocar sopros Tem um coro gospel Como tem de haver sempre hoje em dia Num disco de spiritualize Agora, o que é que ele fez? Com o Pro Tools Amplificou tudo Fez com que Dois violinos pareçam uma orquestra Fez com que Os metais e os sopros Pareçam também uma big band E fez do coro gospel Um coro com milhares de pessoas Digamos assim E fez um disco grandioso Eu acho que É um disco com arranjos Absolutamente fantásticos Sim, sim Sempre bem crescendo Aquela Aquela beleza Muito pura Que o Jason Pierce Costuma ter nos seus discos Sendo que O Jason Pierce É alguém que Abusou de Substâncias Muito Substâncias complicadas Aliás A própria imagem De marca do spiritualize É quase É ele arrastar-se É quase uma coisa farmacêutica também Exatamente 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 Portanto isto é o Jason Pierce Normalmente Até a voz A maneira como ele canta Parece que está sempre Isto é a vida dele É a vida dele Ele arrastou-se Mas depois é engraçado Que ele que tem esta vida Que é andado deambular por aí Como um astronauta perdido Apesar disto Depois é um criador de músicas O mais épico Que se possa imaginar E com imensa qualidade E aquele lado selvagem Mais de rock caótico Que os spiritualize também tiveram Está um pouco mais esbatido hoje em dia Embora ainda há aqui duas faixas Muito nessa onda Do rock mais caótico Que é um caos controlado Que acho que só os spiritualize Conseguem mesmo fazer assim E aqui ainda temos duas faixas Uma delas que é o morning after Que é absolutamente contagiente Uma faixa de loucura Num disco em que tudo bate muito certinho E é tudo muito clássico E muito ao nível da balada E dos sentimentos Depois temos aqui o caos controlado Só os spiritualize sabem fazer Mas portanto é um álbum Que se ouve muitíssimo bem São nove faixas de rock, gospel, soul Que lhe quisermos chamar de spiritualize Portanto é um disco Essa banda que tem um som Que os spiritualize tem É um espiritualize É um espiritualize Porque é um bocadinho disso que estás a dizer E depois as pessoas até dizem Que os discos são muito parecidos Está bem Mas se mais ninguém sabe fazer isto assim Quem sabe que faça E ele sabe E aqui teve muitas dificuldades Por exemplo Quem deu uma mãozinha A produção e a escrita de todas as músicas É do Jay Spaceman Portanto do Jason Pierce Mas que já tem 53 anos Foi uma coisa que me surpreendeu Pensava que era mais novo Não sei Embora ele até pareça mais velho Se pensamos Estão tão descomprindo Pois é isso E ele teve recentemente Uma dupla pneumonia Portanto é alguém que já passou Por imensas dificuldades Isso sempre foi tema dos discos dele As desilusões amorosas Os problemas físicos As doenças O consumo de substâncias Psicotrópicos Isso sempre foi um dos temas da banda E é isso que é interessante neste disco Aqui os temas são um pouco mais Positivos É ver a vida de uma perspectiva Ele ainda continua com aquela voz De quem está provavelmente nas últimas Mas os temas são mais positivos É um disco E depois é um disco É um disco que muita gente tem dito Eu estive a ler recentemente Uma crítica de alguém que dizia Que é um disco que às vezes até Não é fácil de se gostar em pleno Porque até temos alguma vergonha Porque nos dias de hoje Nós somos muito cínicos A beleza às vezes parece pirosa É cool É cool ser-se frio e down e tal Este disco é lindo E tem letras muito simples Sobre sentimentos Do mais básico que possa existir Mas são músicas que Quase comoventes Que nos conquistam E depois de derrubarmos estas barreiras Do cinismo E de dizermos Olha-me este e tal Não Isto é um homem que passou por muito E ele está neste ponto da vida Em que consegue ter este lado mais otimista Ótimo É bom sinal É sinal que todos os que passamos por dificuldades Também vamos conseguir dar a volta E portanto só voltando à questão das dificuldades para o disco Quem ajudou na produção e na mistura final foi o Steve Mackey Portanto que era o baixista dos Pulp Que deu uma ajuda Isto porquê? Porque o dinheiro acabou Portanto o Jason Pierce não tinha dinheiro para terminar o disco A editora também não É uma editora pequena A Bella Union E o que é que ele teve de fazer? Teve de marcar uma mini digressão Em que tocou novamente o Ladies and Gentlemen We're Floating in Space O grande disco da carreira da banda E fez essa digressão apenas e exclusivamente para pagar a mistura final deste disco Porque ele já não tinha dinheiro E ele assume claramente Fez isso E ainda bem que fez É um grande, grande disco É um disco com músicas que já não se compõem Portanto o Jason Pierce compõe músicas onde a história da música está toda englobada Portanto ele consegue Esse milagre quase Em que tudo aquilo que ele absorveu Ele consegue transmitir para os seus discos e para as suas canções Embora não E nunca esqueça depois um lado Que é aquele lado violento e abrasivo dos Spiritualize Que eu sempre adorei E que Por exemplo o Let It Come Down Que era um grande disco orquestral Não tinha tanta coragem como este disco tem Tem duas faixas que são mesmo de caos E eu gosto muito disso E essa mescla sempre foi muito interessante no Spiritualize Isto é um fantástico exemplo disso É um grande disco É um disco de rock, gospel, sentimentos puros Mas é predominantemente rock and roll É o tipo de rock and rock Só o Jason Pierce sabe fazer E por isso Abençoados sejam os Spiritualize Porque Rock deste só mesmo eles Portanto A Nothing Earth Spiritualize Eu não sei o que é que vou mostrar Porque isto tem muitas secções do disco Ainda há mais uma já agora Eu também gostei muito do disco Ainda há mais uma que é isto O disco vem aqui dentro Não sei porque é que agora há tantas bolsinhas nos discos Não percebo Mas pronto Quando os discos são bons Eu aceito tudo As bolsinhas todas É um chamado disco expresso Concordo contigo em tudo É um grande disco não é? É um grande disco É um grande disco É um grande disco E de uma grande banda De um grande compositor É um grande disco que não tem dinheiro Que eu fico passado Este senhor merecia ter mansões Mas esse cara gastou o dinheiro mal Também é possível Mas ele ter de andar a tocar Para pagar os discos que faz Mas pronto Continua Lança mais É uma das grandes focalas que eu tenho Ainda não ter visto este senhor ao vivo Também não Não por acaso vi Mas eu nem considero que vi Eu vi no Alive Numa fase em que ele tinha despedido a banda toda E então aquilo eram 3 ou 4 músicos só A tentar fazer o som dos Spiritualize E a coisa não funcionava muito bem Ele veio ao Primavera Sound Logo na 1ª edição de Primavera Sound do Porto Aí Acho que aí sim com a banda completa Infelizmente não pude ir Ele teve o ano passado No Primavera Sound de Barcelona Ainda tive com muita expectativa Que ia acontecer no Porto Não aconteceu Porque ele esteve no Porto Ele esteve em Barcelona com orquestra Exatamente E não aconteceu no Porto Portanto Mas ainda vai acontecer Porque A organização Queremos os Spiritualize Este homem precisa dos concertos para viver Ajudem o Jason Pierce Eu tenho de fazer uma petição Exatamente Com esse tópico Portanto É de facto um grande disco E um dos grandes discos deste ano Sem dúvida Porque de facto é um belíssimo disco Portanto foram as nossas sugestões de hoje Então hoje com o novo disco do Spiritualize E também então com este disco Dos mil discos que temos que ouvir antes de morrer Este ainda não está cá Portanto porque só vai até 2016 Mas ficam duas sugestões de facto muito boas para esta terça-feira Sábado voltamos com mais o Café Concerto Muito obrigado Obrigado Até sábado Música 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 Música